Aí um motociclista tenta fazer uma ultrapassagem nesse corredor aí, e aí de repente o inusitado acontece. O bloqueio é o quê? Um boi que impede a passagem, mas mais do que isso, parte para cima do motociclista. Vejam só, ele sai da moto correndo, tenta se livrar desse boi, e ele não dá mole não, vai para cima mesmo. Tentou bloquear a passagem? Sim, aí foi para cima desse motociclista. É aí quando a cena é interrompida, porque eu tenho a impressão que o motorista atrás que filmava também ficou bem receoso aí com a atitude desse boi. São flagrantes do trânsito que o Jornal do Meio Dia sempre faz questão de mostrar aí aos nossos telespectadores.